Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e bem-vindos de volta ao Capitale Slab, é o som de estelares aqui no canal do Wacky, mas por ter vocês comigo, galera, nós somos um banco dessa vez, né, dessa vez nós somos um banco e nós emprestamos dinheiro para nossas subsidiárias para que elas subsidiem seus negócios, tá bem na hora, tá divertido aqui, obviamente que eu tô forçando certas coisas aqui, mas enfim, o negócio tá bem lucrativo, pra ser muito sincero, tá galera, então, vamos continuar com a nossa campanha, mas antes, eu quero te falar o seguinte, O pessoal do Capitale Slab, eles tão me ajudando infinito, tá bom, eles meio que tão fazendo um processo de Rambo Bando comigo, eles, agora todo jogo, toda chave de Capitale Slab, seja o jogo base, o jogo completo, só uma DLC que vocês comprarem lá na minha loja virtual, eles tão me dando uma bela margem de lucro e isso basicamente pra me ajudar até o final do ano, então, se você gosta de Capitale Slab, você tem interesse em comprar, se você não tem, principalmente cartão internacional, coisas desse tipo, mesmo se você tiver, ainda fica mais barato comprar lá comigo, tá bom, então compra lá comigo, vai valer a pena, você pagaria muito mais caro se você fosse comprar diretamente deles, porque eles não possuem meios nacionais assim como eu possuo, tá bom galera, vou aguardar a sua compra lá, tranquilo, beleza, vamos continuar aqui com a nossa campanha, lembrando galera, que essa chave, ela vai sair de mim e pra você, tá bom, então, assim, não tem erro, o link tá aqui na descrição, tá, qualquer coisa, você simplesmente deixa nos comentários, eu vou te atender, você me manda e-mail, você fala comigo no Discord, enfim, o suporte tá aí pra isso, né, o suporte do Aka é VIP, Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha, eu quero mostrar aqui pra vocês o que nós estamos fazendo, né, nós temos duas empresas, tem o Aka Corp, que é a empresa principal aqui, e ela é o banco, tá, ela é o banco, como assim o Aka é o banco? É isso, a gente fundou um banco, a gente fez um banco aqui, a sede do banco, tá, isso aqui é o banco da Aka, tá, felizmente a gente ainda não tem concorrentes, então tá tranquilo pra gente, o que que acontece, o que que o banco faz, né, pessoal, ele literalmente, tá, literalmente, ele pega dinheiro de empresas, ele pega dinheiro das pessoas e ele empresta esse dinheiro, por exemplo, nesse momento aqui, nós já pegamos 94 milhões das pessoas, já captamos essa quantidade de dinheiro, a galera vai lá e coloca o dinheiro na poupança pra render alguma coisa, é isso, e além do mais, nós também pegamos aqui 60 milhões de empresas, tá bom, as empresas foram lá e colocaram bastante dinheiro e tudo mais, então essa grana aqui foi o que a gente já captou, no total, nós já captamos 154 milhões, fora o dinheiro inicial que a gente coloca no banco, perfeito? Então, o que que a gente fez? Nós estamos emprestando esse dinheiro, né, tem muito dinheiro alocado aqui na classe A, a AAA, na classe A, certo, single A, na classe B, na classe C e na pior classe, a classe que tem mais risco aqui, né, isso aqui é uma classificação de juros, AAA é o menor juro possível, é o menor risco possível, então, portanto, eles pagam o menor juro também, certo? Agora, Czinho aqui é o pior risco possível, portanto, eles pagam a taxa de juros bem maior, tá vendo? Essa taxa de juros aqui é o que manda nesses empréstimos, é o que dá lucro pro banco e tudo mais. No momento, nós decidimos aqui que até 80% de todo o capital que tá dentro do banco, nós podemos emprestar, ou seja, se a gente pega 100 milhões, quer dizer que pelo menos 20 milhões tem que ficar no caixa do banco pra cobrir despesas, ok, é um risco tranquilo aqui pra gente, dado as nossas margens aqui, tá bom? Você sempre tem que basear isso aqui, nisso aqui, porque se você tem muito investimento seguro, então você vem, se você empresta todo o seu dinheiro pra seguro, então você pode colocar todo o dinheiro lá que tá tranquilo, né, agora se não, aí a coisa muda. E além do mais, galera, aqui dá pra ver como que a gente tá lucrando, olha só, a gente já tem um caixa de 35 milhões, nós começamos aqui com um dinheiro, acho que de mais ou menos 20, 17, não me lembro agora, mas era alguma coisa assim, tá? Então tá gerando dinheiro aqui pra gente, o banco ele tá gerando renda aqui pra gente, eu acho que aqui, é, exatamente, lucro líquido após impostos no mês passado foi quase 300 mil, então 300 mil em um mês, certo? 300 mil em um mês, galera, vai dar mais de milhão aí por ano, né, então a gente tá muito bem obrigado, não dá pra reclamar, na verdade vai dar muito mais de um milhão, uaca, onde você tá com as contas, vai dar mais de 3 milhões por ano, Então é um belo lucro aqui, tá bom? No ano passado, se a gente for basear no ano a ano aqui, no último ano, e lá de 90 a 91, no último ano, nós fizemos ali quase 2 milhões, e a projeção pra esse ano é bem melhor, então assim, estamos bem, né, estamos bem, não dá pra reclamar, o patrimônio do banco aqui tá muito bem obrigado, então assim, não vou reclamar, né? Ah, aqui a grana que a gente depositou, 20 milhões, tá? 20 milhões que foi o total que a gente depositou e o banco já tá lucrando bastante aí, tranquilo, deixa isso aí acontecer, deixa o banco aí, ele não é o nosso foco agora, Nosso foco, galera, é o seguinte, nós estamos olhando, opa, nós estamos olhando aqui nas cidades, nós estamos aqui em Bult, tá vendo? E Bult ainda tem uma certa necessidade, uma grande demanda aqui por escritórios, certo? Então nós estamos construindo escritórios, nossa subsidiária, ela é baseada justamente nisso, é a Construaca aqui, né? E ela literalmente constrói pra vender, ela constrói ali apartamentos, entrega, aluga e vai embora, né? Nesse momento, ela já tem 10 milhões emprestados do banco e agora o banco liberou mais 16, porque o negócio dela tá sendo lucrativo, ela tá ganhando dinheiro, então nós vamos pegar esse dinheiro aqui de novo, tá? Vamos pegar esse dinheiro aqui de novo, olha só, bom, pegamos emprestado, perfeito, ah, pera, o ato, por que você não consegue pegar a grana? Ação de crédito de empresa é baixa, o banco não consegue dar um emprestado, oh crap, quer dizer que classificação D ele não empresta, oh no, tá bom, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho aí, até a empresa sair daquele, daquela classificação, opa, agora ela já saiu, ela já saiu, já saiu, perfeito, ok, já saiu, foi só dar um tempinho aqui, ele já calculou, falou, não, esse cara tá indo bem, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, balanço, como é que tá aqui, a declaração de renda é melhor, né? Tá, tá um pouquinho negativo, só que a valorização de terreno contou aqui, né? Não é isso? No ano passado, não, no ano passado fez uma bela grana, 12 milhões, uau! Porque aqui, galera, nesse, nesse valor aqui, entra o, o aumento do valor patrimonial, tá vendo? Foi de 13 milhões, então somando tudo aqui, tudo que pagou, tudo mais, etc, na verdade a gente lucrou aqui quase 13 milhões com aumento de valor patrimonial, ou seja, se eu vender essa empresa, ela vai conseguir cobrir as dívidas dela, enfim, né? Ah, bom, eu acho que vai, mas, mas é isso, então a gente teve um belo aumento do valor patrimonial, além de já ter os prédios aí, deles estarem alugados, gerando renda e tudo mais, né? Então, maravilhoso, a empresa tá indo bem. Vamos aqui, então, vamos pegar esse empréstimo aqui agora que o banco liberou, tá bom? Vou pegar com 5 anos mesmo, vamos pegar emprestado isso aqui, pum, pegou, legal. Então, a Constuaca agora, ela tem ali 21 milhões em caixa, só que além desses 21 milhões, pessoal, o que a Constuaca pode fazer? Ela pode vir aqui e vender todos esses terrenos aqui, ó, isso aqui vai dar uma bela grana, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês, esses terrenos aqui valorizaram 78%, 80%, tá vendo, ó? É uma coisa insana, ó, 50%, 28%, então, assim, muita grana que a Constuaca consegue fazer só com isso aí, galera. Vamos vender isso aqui, vendeu, 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 ok? Beleza. Mas, no geral, pessoal, a Constuaca lucrou muito, ó, tem 27 milhões. Vamos olhar a dívida dela? Vamos olhar a dívida dela. Tô curioso. Ela tem 26 milhões de dívida, ou seja, só com o dinheiro que ela tem em caixa agora, ela consegue pagar a dívida dela e ela tem ali 4 prédios, alugados, fazendo grana, sem fazer nada. Então, assim, repara, tá gerando receita, tá gerando dinheiro, entendeu? E é isso que a gente quer. Só que agora, eu vou ser um pouquinho mais agressivo com ela e nós vamos... Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Nas cidades, existem demanda por... não, por moradia, não. Em nenhuma existe demanda por moradia, ok. Vamos continuar aqui nos nossos escritórios. O que eu vou fazer, galera? Eu vou comprar mais terrenos com a Constuaca agora, a gente quer comprar com ela. Deixa eu só olhar qual vai ser o melhor lugar aqui, um segundo. Pessoal, eu acho que essa região aqui é uma boa região, tá vendo? O Traffic Index dessa região, olha lá, o 19, 24, 23... Aqui é 29, aqui tá um pouquinho alto. 31 aqui também tá um pouquinho alto. 28, tá bom. O Traffic Index dessa região aqui, ele não é tão alto. Então, eu acho que vale a pena tentar desenvolver essa região aqui. Aqui vale a pena? Talvez aqui? Pra mais aqui, talvez? Até aqui, né? Até aqui eu acho que tá valendo a pena, né? Sobrou ali com 14 milhões. O que a gente vai fazer agora? Vamos aqui na Constuaca e nós vamos colocar dois prédios comerciais gigantescos aqui. Pode colocar um desse. Vamos colocar um aqui. Talvez aqui. Talvez aqui. Colocar um aqui, perfeito. Sobrou grana pra ela. Sobrou um pouquinho de grana? Uau, sobrou bastante dinheiro, na verdade. Talvez eu devesse ter comprado mais terreno. Ah, daria pra colocar outro desse? Eu vou colocar um menor. Vou colocar um menorzinho. Pra ela sobrar com uma grana em caixa. Vou colocar um aqui, ó. Não é o ideal. A gente vai ganhar pouco dinheiro com valorização de terreno, mas tudo bem. Deixa eu ver como é que tá. Na real, é melhor nem... Nossa, os terrenos aqui valorizaram infinito. Valorizaram infinito. E ele ainda tem 5 milhões aqui. Quer saber? Eu vou pensar em outro lugar aqui que a gente quer desenvolver eventualmente. Aliás, deixa esse dinheiro em caixa aí. Deixa esse dinheiro em caixa aí até que mais dinheiro seja liberado. Acho que é isso. Vamos soltar. Vamos soltar. Vamos ficar de olho aqui em como que a gente tá sendo avaliado pelo banco, né? O grande segredo é esse. Como que o banco nos avalia? Enquanto isso, né? Enquanto o tempo vai rodando aí e o banco vai vendo que a gente ainda tá girando dinheiro lá com a empresa. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá o tempo de espera do cliente. Tá tranquilo, né? Super sossegado. A habilidade do pessoal que não tá tão boa assim. Talvez a gente devesse até colocar um pouco mais de dinheiro aqui pra treinar a galera. Tá? Aí a gente tá captando bem. Vou diminuir aqui um pouquinho mais a taxa de juros pra aumentar um pouquinho mais a nossa margem de lucro. Deixa eu ver se tem outro banco. Por enquanto não tem outro banco. Então tá tranquilo. Legal. Vou ficar de olho aqui conforme esses lugares aqui vão enchendo. Vou ficar de olho aqui também. Na cidade se ainda tem demanda pra prédio. Ainda tem. Ainda dá pra fazer mais uma leva aqui nessa cidade. Depois a gente vai pra próxima cidade, né? Vou aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Deixa que mais recursos aqui sejam liberados pra Waka Corp. Tá bom? Galera, o banco já tá começando a liberar mais dinheiro aqui, ó. Tá vendo? Pra construir Waka. Legal, né? Eu preciso que esse dinheiro seja maior. E como que ele vai ser maior? Quando isso aqui... Sério que você já vendeu um negócio? Cara, que cara chato, hein? Pegou, meteu a mão aqui e vendeu tudo. E é isso. Tá bom, né? Mas, assim, eu queria construir mais aqui. Enfim. Ah, tá bom. E a construtora, né? Dá nisso. Mas o fato é que o banco liberou mais dinheiro aqui. 10 milhões. Ele tem 11. Mais alguma coisinha aqui pra vender. Tem que liberar um pouquinho mais. Daí dá pra gente fazer alguma coisa. Beleza, galera. Olha só. Agora, vamos até olhar aqui, ó. O banco liberou mais 19 milhões agora pra construir Waka, tá bom? A gente vai pegar essa grana. Vamos pegar tudo agora, emprestado. Perfeito. Além do mais, né? O mesmo processo de novo, ó. Vamos chegar aqui. Aliás, perdão. Aqui. Vamos vender todo o terreno desse cara. Vendeu tudo. A gente já desenvolveu esse lugar. E vamos achar um novo lugar pra desenvolver, tá bom? Sempre que você vai construir prédios comerciais, você quer estar próximo da bolsa. Mas nem sempre isso é possível, né? Vamos ver se a gente acha um bom lugar aqui que a gente consiga desenvolver e ganhar uma grana. Antes, só pra confirmar, a gente tem que vir aqui nas cidades. Ver se a gente ainda tem demanda pra escritórios. De fato, a gente tem. Então, a gente pode continuar desenvolvendo essa região aqui, tá bom? Bom, galera, eu tô dando uma olhada aqui. Talvez esse território aqui seja um território bom. Vai ter algumas desocupações ali, mas tudo bem. Vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui. E vamos comprar aqui também as intersecções. Geralmente costuma dar uma boa grana. 15 bilhões ainda pra construir mais prédios. Vou construir prédios comerciais. Perdão. Com você. Prédios comerciais. Vou construir dois prédios gigantescos aqui. Talvez... Vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu quero... Eu quero uma aqui. Uma aqui, na verdade. Outro aqui. Outro aqui. Além do mais, se possível, eu gostaria de colocar um menor. Prédio comerciais, um menor. Talvez por aqui, assim. Ou aqui. Aqui é um belo lugar. Aqui, assim. Perfeito. Então, de cara, galera. Nós temos valorização do terreno, tá vendo? Muita valorização do terreno, diga-se de passagem. Deixa eu ver nessa região aqui. Olha só. Uau. Bela valorização, né? Então, no fundo, no fundo, a gente ganha dinheiro, na verdade, com os terrenos ali valorizando. E não exatamente com os aluguéis. Os aluguéis, enfim, fica de sobra aí. Acho que não sobrou muita grana na sua mão. A gente já pode soltar aqui de novo e ver o que acontece. O banco, ele tá... Tá pengando, né? O dinheiro aqui, ó. Tá acabando. Vou pegar mais um milhão aqui, que o dinheiro da minha mão também tá acabando. Apesar dele tá lucrando, né? O dinheiro aqui tá acabando, que é insano. Eu vou... Eu diminuir aqui a taxa que a gente tá pagando nos depósitos. Então, a gente não tá captando tanto dinheiro agora. O que é que tá empréstimo? A gente tá emprestando bastante. Tá. Ah, eu vou tentar aumentar isso aqui, tá? Vou tentar aumentar um pouquinho a margem aqui e vamos ver o que acontece. Até 90%. Ver se a gente consegue fazer mais dinheiro dessa forma. Nossa captação, ela não tá tão à frente dos empréstimos. Definitivamente não está. 277. 272. Definitivamente não está tão à frente. O que me... O que preocupa, na verdade. Porque... Enquanto a partida também, a gente não tá conseguindo fazer tanta grana. Tá com 11 milhões aqui. Esse dinheiro ultimamente tá caindo, né? Ok. Vamos ficar de olho aqui na Construaca. Construaca tá perdendo um pouco de grana ali, mas ela tem muito terreno. Muito terreno mesmo. Um pouco ela começa a vender aí por conta própria, né? Olha só. Já abriu uma loja de computador aqui do lado, tá vendo? Isso aqui, querendo ou não, já valoriza nosso patrimônio. Vamos ficar aqui de olho numa coisa. As cidades aqui, built, já tá com mais escritórios do que o necessário. Então, aqui não é um lugar mais que a gente vai desenvolver. A Construaca não pode ficar só operando aqui, galera. Não dá, tá? Não faz sentido pra gente. Como é que tá a sede do banco? Pra gente devesse tirar um pouquinho esse treinamento aqui. Vamos baixar pra mais ou menos metade. Em teoria ele tá lucrando, né? Isso aqui é insano. Em teoria ele tá lucrando. Não sei exatamente por que o dinheiro transferível aqui tá diminuindo tanto. Mas ok. Será que a gente não tá captando tão rapidamente? Talvez, como é que tá os depósitos? É, tem uma galera depositando grana aqui, né? Nem de estar aqui em seis meses, por exemplo, tá perdendo o dinheiro de deixar o dinheiro com a gente. Ah, muito bom. Aqui a gente tem 165 milhões captados das pessoas, 138 das empresas. 304 milhões no total captado. E 297 emprestados. Ou seja, praticamente tudo emprestado, né? É, e basicamente agora a gente trabalha com o dinheiro que a gente tem no caixa. Tá um certo medo. Tá um certo medo, mas deixa... Deixa aí acontecer, né? Talvez a gente tenha chegado no... Ah, o índice de emprestado tá em 95. Tá bom. Então agora tem que captar mais dinheiro e parar de emprestar, né? Interessante. A gente tá pagando uma taxa bem baixa. Lógico que a gente precisa parar de captar. Dada a taxa que a gente tá pagando. Porque os empréstimos aqui, em teoria, deveriam cobrir. Mas tudo bem. Ok, deixa aí. Deixa aí. Vamos ficar de olho no que que tá rolando com essa empresa. Por enquanto tá classificada como o D. Provavelmente ela tá tendo um certo prejuízo. Daqui a pouco o CEO dela vende alguns terrenos aqui, né? Vamos ficar de olho aqui no dinheiro dela. Olha só, 500. Vamos esperar o mês passar, tá? Passou, né? Subiu pra 750. 250 amigos por mês, mais ou menos o lucro, né? Será que ela perde mais do que isso por mês? Vai ter a virada do ano agora. A virada do ano, ela sempre... Acontece um monte de coisas. Vamos ver se vai subir pra pelo menos 750 de novo. Não vai não, hein, galera? Pior é que eu estou achando que não vai, não. Vamos ver. Vamos ver. É, não subiu. Tá bom. Então a empresa não está tão maravilhosa assim, né? Não está tão maravilhosa assim. Tanto que nem foi liberado mais empréstimo. A gente vai ter que esperar o tempo passar aqui um pouquinho, galera. Já volto com vocês. Ok, pessoal. O ano está quase acabando aqui. Ano de 92. A gente já está em 92 já. No momento, a gente está lucrando muito bem com o banco, tá? O banco está realmente rentável. Está girando caixa, está girando grana. A gente está conseguindo depósito. Por enquanto, a gente está começando a ter filo, que não é o ideal. Mais agências quando começa assim. Porém, a gente não tem dinheiro pra agências aqui, né? Adoraria pagar a bound que a gente tem. Afinal de contas, a gente é o banco. A gente não quer ficar pegando dinheiro emprestado, certo? Só que, por enquanto, ainda não é possível. Salvo engano, eu tenho 20 milhões de bounds. Acho que é isso. O fato é que, provavelmente, eu preciso treinar um pouquinho melhor o pessoal das minhas agências. Eu preciso abrir uma agência nova. De preferência, em outro lugar, pra gente captar mais rápido, né? No momento, a gente captou uns 370 bilhões aqui. Tem uma grana aqui de empresas, tá vendo? Então, tem empresas aqui dando dinheiro pra gente, pra que a gente faça coisas. Coisas, tem empresas aqui pegando dinheiro emprestado com a gente também pra investir nos seus negócios. É exatamente isso que a gente quer. E, por enquanto, a Construaca aqui vai muito bem. Obrigado. O fato é, abriu mais dinheiro aqui pra Construaca, tá? E eu quero, sim, pegar essa grana. Vamos pegar aqui 18 milhões e 800. Vamos esperar o mês passar? Vamos esperar. Esperar o mês passar. Talvez piore, talvez melhore. Deu na mesma, né? Deu na mesma, ok. Vamos pegar, galera. Então, virou o ano. Vamos começar esse empréstimo aqui. Deixa eu pegar toda essa grana aqui. 18 e 900. Vou pegar emprestado, tranquilo. Além disso, nós queremos também vender todo esse território aqui, tá, galera? A gente quer ver oferta. Não sabia que dava pra ofertar pra comprar terra de proprietário. Ok, legal. Nós queremos vender tudo isso aqui. Ops, você quer vender tudo isso aqui. Pra vender tudo. 39 milhões. Dá pra começar uma nova vida em um outro lugar, né? Vamos pegar esses 39 milhões, galera. Vamos olhar uma cidade que aqui também tá em falta. Aqui em Kwamung-Gran. Vamos pra lá. Kwamung-Gran, ok. Infelizmente, a faixa salarial aqui é maior. Ou seja, construir um prédio aqui, galera, é mais caro. Ó, 10 milhões por prédio. Tem que lembrar disso. Então, não posso comprar tanto terreno assim aqui. Vai ter que ser um pouquinho mais leve, né? Vamos achar a bolsa de valores aqui primeiramente. Tá, pessoal. Olha só onde tá a bolsa de valores, tá vendo? E aqui, ó, provavelmente eu tenho um Traffic Index. Vou comprar. Com essa empresa. Provavelmente eu tenho o Traffic Index decente aqui, ó. 45, etc. Só que aqui, galera, aqui, ó. Nessa região, o Traffic Index já não é tão maravilhoso. E não tá longe da bolsa de valores. Aqui, por exemplo, ó. Aqui, por exemplo, é um belo lugar pra gente começar a brincar. Certo? Vou comprar alguns lugares 3x3 aqui. Vou comprar aqui. Aqui. Quanto de grana você ainda tem? 27 milhões, ok? 27 é o suficiente. Ah, vamos comprar aqui e aqui. Agora só tem 3. Oh, God. Vai dar um prédio aqui só. O que não é o ideal. Vou comprar. Com o Cé. Prédio comercial. Caramba, vai dar um prédio só. Mandei mal, mas tudo bem. Vou colocar um prédio comercial aqui. Bom. Mandei mal porque provavelmente outros lugares aqui não valorizam, tá vendo? Ele precisaria de um pouco mais de dinheiro pra valorizar essa área. Mas a gente tá próximo à bolsa de valores. Eu acredito. Acho que não dá pra colocar mais nenhum prédio, né? Ok. E também não dá pra pegar mais dinheiro, certo? Felizmente não. Ok. Então, é isso. Felizmente aqui tomamos um certo prejuízo por enquanto, né? Deixar o tempo passar. Vou mostrar o prédio pra vocês. Porque tá indexado ao valor de mercado, né? Felizmente, na maior parte dos lugares aqui tivemos prejuízo. Porque eu precisava de um prédio do outro lado. Eu fiz contas erradas aqui. Elis orilis, galera. Elis orilis. Alguma coisa tá lucrando muito aqui, né? Aparentemente é o banco. Aparentemente é o banco. Vamos dar uma olhada lá. Então, agência bancária. Bancária, perdão. Vamos olhar aqui. É, o banco realmente tá começando a trazer mais dinheiro, né? A gente precisa captar um pouquinho mais rápido. Captar um pouquinho mais rápido não seria ruim. 370. Emprestado 377. E mais dinheiro emprestado do que captado. Interessante. Provavelmente eu vou ter que pegar um milhãozinho aqui pra mim. Pra tampar meus gastos. Vou ficar de olho aqui. É só juntar, né? Infelizmente ou infelizmente, não sei. Eu vou ter que pegar, vou ter que construir um novo prédio aqui. Com o dinheiro, tá? Com o dinheiro do banco. O banco vai ter que me emprestar dinheiro pra que eu consiga fazer isso. Sem o dinheiro do banco aqui eu não vejo a gente conseguindo fazer isso não. A gente já tem um milhão do banco. Eu tenho aquilo ali. Aqui o prédio comercial ele vale 10 milhões basicamente. Então, 10 milhões do banco aqui. Ok, let's go. Vamos esperar aqui um pouquinho, galera. Pessoal, o que que tá acontecendo? O banco não tá liberando dinheiro. A gente já tá em 93, tá vendo? Quase indo pra 94. E o banco ele não tá liberando dinheiro pra nossa construtora. E eu estou percebendo que, na verdade, o banco ele está com um problema de aumentar a captação dele. A captação dele tá muito ruim. O que provavelmente indica que tem outro banco na parada. Não, não tem. Tá bom. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho a taxa de juros. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o treinamento da galera. Um pouquinho o treinamento da galera. A gente tá fazendo bastante grana. E além do mais, eu vou tirar uma grana aqui. Nós vamos abrir uma nova agência bancária. Certo? Vou pegar aqui 20 milhões. Vamos aqui em... Nesse lugar aqui mesmo. E aqui eu quero abrir uma agência bancária. Deixa eu ver aqui qual que seria um bom lugar. Exatamente aqui, né? Inclusive. Então, com a Waka Corp, eu quero construir aqui exatamente bancos e finanças, agência bancária. Certo? Eu construí aqui num lugar insano. Por exemplo, aqui. 90. Uau. 90 é muito alto, galera. Graphic Index de 90 é tipo insano. Vou linkar aqui com alguma coisa de marketing. Muito caro, hein? Nossa. 67, 63, 75. Vamos ver essa aqui de 75. Vamos colocar aqui 15 mil. As coisas acontecerem, né? O somente de treinamento. Vou colocar no máximo aqui. Vou colocar 15 mil aí, mais ou menos. Ok. 15 mil pra cá. Aqui também a gente pode... Aqui tá 20 mil. Tá ótimo. Perfeito. Então, deixa isso aí acontecer. E eu acho que agora o banco, ele vai conseguir captar mais dinheiro. E conseguindo captar mais dinheiro, ele vai conseguir liberar um empréstimo maior aqui pra construir o Aka, tá? É o que tá faltando mesmo, né? A gente precisa de um empréstimozinho aqui pra construir o Aka, senão a coisa não vai, tá? Vou até aumentar um pouquinho a velocidade. Olha só. Agora o empréstimo tá começando a aparecer. Provavelmente o banco tá conseguindo captar um pouco mais de dinheiro e abrir espaço pra empréstimo. Ele basicamente não tem espaço pra empréstimo. Então, por isso que a gente não tá conseguindo emprestar mais dinheiro pra Constru Aka também. Oh God. Tá. Já que não tá indo, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou emitir um título aqui com a Constru Aka. Emitir um título aqui de 10 anos. Vamos pegar aqui 10 milhões só. Perfeito. Emitir um título aí, emitido. Deixa eu pausar isso aqui. E eu preciso, com a Constru Aka, fazer outro prédio comercial aqui de frente, ó. Isso aqui é o pulo do gato. Inclusive eu vendi parte ali. Com prejuízo. O que é terrível. Pronto. Agora sim esse lugar valorizou, tá vendo, galera? Agora sim valorizou. Agora faz sentido. Beleza. Infelizmente a gente tem que pegar muito dinheiro, conseguir um bom, uma boa quantidade de crédito pra conseguir expandir nos negócios. Mas pra isso a gente tem que expandir no banco também. Agora quem realmente travou a gente tinha sido o banco. Agora ele tá captando de novo, tá vendo? Agora ele tá começando a captar de novo. Teve várias, tiveram várias empresas aqui também que tiraram o dinheiro dela daqui, né? Então isso também explica o porquê que a grana... A gente tá em contração também, né? O que é ruim pra banco no geral. A gente tá em contração. Porque não tem ninguém pegando empréstimo, basicamente. Bom, galera. É isso, tá? Nós estamos indo muito bem. Obrigado. Nossa empresa, ela já tem um belo valor de mercado, eu acho. Vamos até olhar aqui. Detalhe da corporação. Visão. Olha só. Nossa empresa, ela está com um valor líquido de 137 milhões. É isso? Sendo que essa aqui vale 83. Nossa consultora. Não tá ruim, né? Não dá pra reclamar. Vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua com as nossas operações. E quem sabe a gente não funda nossa segunda subsidiária. Uma subsidiária varejista, importadora, alguma coisa assim. Tá bom? Mas por aí, vocês estão comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.